Fala galerinha, professor Natan Gama aqui mais uma vez passando para resolver mais uma questão da prova do Enem de 2020, a questão 164 da prova cinza, que diz aí o seguinte pessoal, ele fala exatamente, ele coloca aí um desenho, ele coloca assim, num recipiente com a forma de um paralelepípedo, reto ou retângulo, colocou-se água até uma altura de 8 centímetros, e o objeto que ficou flutuando na superfície da água, e aí pessoal, você já verifica aqui o seguinte, você tem aqui o objeto paralelepípedo, que está com esse líquido com 8 centímetros de altura. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15, Natan, ele tem que chegar nos 15, ou seja, para que ele possa chegar aqui nos 15, vamos supor que bem aqui assim seja o total de 15 centímetros, para que ele possa alcançar os 15 centímetros, está faltando o que? Está faltando exatamente aqui, 7 centímetros, tudo bem? Então, para você resolver essa questão, você tinha que fazer essa análise exatamente do que falta, a minha altura que falta para completar os 15, está faltando 7. Para a coluna de água chegar a esta altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas do volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é o que? Pessoal, já que ele quer aqui justamente chegar nessa altura, então eu vou ver aqui quanto que eu preciso de líquido aqui para preencher. Esse pedaço aqui, pessoal, essa parte que está faltando, ela é nada mais nada menos que também um paralelopípedo, só que sendo menor, em que eu tenho aqui exatamente as medidas da base, continuam sendo as mesmas, então aqui continua sendo 4, e aqui, como você pode visualizar comigo, continua sendo 3, 4 e 3, só que a altura em vez de ser 8 vai ser 7. Então, eu vou fazer aqui, o volume do paralelopípedo é o produto das três dimensões, então vai ficar 4 vezes 3 vezes 7, pessoal, isso aqui vai me dar 84 centímetros cúbicos, beleza? Então, o que está faltando para ser preenchido é 84 centímetros cúbicos. Portanto, Natan, o que eu vou fazer? Ele falou que cada bolinha que vai ser jogada para preencher esse espaço aí que eu quero, tem 6 centímetros cúbicos de volume, aí eu pego e faço o que? Pego exatamente esse espaço que vai ser preenchido e divido por 6 centímetros, assim eu consigo descobrir quantas bolinhas será necessário. Então, quando eu faço essa divisão aqui, pessoal, vai me dar exatamente 14 bolinhas, que é exatamente aqui o meu item A de aprovação, uma questãozinha aí bem bacana de geometria espacial voltada aí com a proporção, exatamente para você descobrir as quantidades de bolinhas que seriam utilizadas, beleza? Então, a questão aí, pessoal, bem bacana, curte aí esse vídeo, compartilha com os teus colegas, que exatamente a gente vai divulgar aqui toda a prova do Enem de 2020 e assim resolver ela e com certeza a sua preparação vai passar por esses vídeos nesse momento, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Música 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 Música